Fala povos e povias aqui, estamos com o primeiro vídeo de Happy Wheels, só um mapa aqui, vamos pegar o mapa legalzinho, vamos ver, Matrix, sei lá, Matrix, pesquisa Matrix aqui, o melhor mapa de Matrix, beleza, tem que ficar, ai fi, tab, r, ai meu deus, ai socorro, não sei o que foi, fazer galera, não estou conseguindo mais controlar esse negócio, oh, estou ileso, survival, não sei, peraí galera, vou dar mais um, opa, buguei aqui o negócio, ai, ai, uma espada, velho, uma espada, tab, tab, r, ai meu deus, não galera, está muito difícil, está muito difícil, tab, que é, vai, 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 ai, doeu, tab, r, beleza, ai, usa a mesa, fio, usa a mesa, tab, ganhei, ganhei o mapa, que viagem, oh meu deus, ai, essa doeu, essa doeu, eu sou muito ruim, não sei mais rogar, não sei mais rogar, ui, que épico survey, beleza galera, vai ser bem rápido, Matrix, Matrix, esse Matrix aqui, vamos escolher esse personagem aqui, que ele é bonitinho, que isso mano, que mapa é esse, que isso, que Matrix é esse, mas bora jogar, vamos ver se ele é bom, das caretas, ai meu deus, ai, cai no espinho, galera, se vocês, mano, galera, porque eu estou jogando Happy Wheels, porque sim, Happy Wheels não é um jogaço, né, porque tem, tem sangue galera, mas se não tivesse, fosse aqueles jogos, mais, né, sabe, né, olha, já quebrou a pedra, galera, esse, o Happy Wheels, ele é muito assim, galera, sabe, ele não é aquele, ai meu deus, o, 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 o Toby foi embora, ai meu deus, Jesus, 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 foi, explodiu, faleceu, não, não faleceu, ele está na vida, ele está vivo ainda, ai meu deus, que isso, velho, não, ai, galera, o problema do Happy Wheels é que ele é muito realista, ou seja, os órgãos saem com muita facilidade, galera, mas Craft, o impacto está certo, eu não sei se está muito certo, galera, Mas vamos aqui pro Happy Wheels, Happy Wheels, amo deus, amo deus, amo deus, socorro, 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 que Matrix é esse que eu não sei, mano, isso aqui não é Matrix, isso aqui não é Matrix, isso aqui não é Matrix, vocês é um filme, galera, vocês é um filme, vocês já assistiram o filme Matrix? Eu não, mas, nossa, é bom, não sei a, como é que eu quero, a história do Matrix, ai galera, oh meu deus, estou ficando nesse circo infinito, oh meu deus, Vai, 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 vai E o carinha da bicicleta falece, eu vou um hop swing, que é mais leve né galera, é um pouco mais leve, deixa eu pesquisar, depois eu vou o melhor da semana, que vai ser o último, hop swing, hop swing, hop swing, hop swing, easy, easy, eu fui com o cara, peraí, desculpa galera, desculpa, desculpa, R, Z agora vai, 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 isso pega, rapaz, que hop swing é esse mano, é, hop swing bem decorado, ai mano, imagina isso com, na realidade galera, nossa, deve doer pra caramba, falei, falei galera, falei, desculpa, perdoa eu, perdoa eu, perdoa eu, galera, vocês perdoam eu, perdoa, vai, 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 Ai, ai velho, que brilho, nossa velho, mano, olha o happy music, desculpa galera, eu sei querer pausei aqui o vídeo, mas bora, o que eu estou, ai meu Deus, ai meu Deus, sai daqui, sai daqui espinho, você não vai pegar não, vai pegar na minha bunda não, vai pegar na minha bunda não, ai meu Deus, galera, tá dando até um trabalho, opa, cara, cuidado, sem uma armadilha, cuidado, são espinhos, ai, 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 ai mano, ai, 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 caracas, véi, se vai piorar os negócios, bom, galera, vamos tentar aqui de novo, vai, 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 não, pera aí, pera aí, galera, ó, left, z espaço, vai, 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 já fica apertando, vai, aperta, segura, ai meu Deus, que isso, é, it's a velocidade, É muito difícil essa parte Beleza Hum, hum, hum Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha galera, ó Quase, quase Meu Deus É pra bater, é pra segurar Meu Deus Foi quase galera, foi quase Roupa swing louco Bom, beleza, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai cara, vai cara, vai cara, segura aqui Eu dou uma volta Ele dá um giro Ai, é pro final Acabou, não Não Galera Foi quase Faleceu Galera, eu tô acostumado com Minecraft Que eu nem tô conseguindo jogar direito Vai, vai, vai Isso, é pra vitória, é pra vitória Não Isso Não Não, galera, não valeu essa vitória Não valeu Não valeu, não valeu Tem que chegar na linha mesmo Rapaz Hippie wheels Eu Eu Ah, meu Deus Doeu Faleceu Ah, já vai Vai galera Olha isso Olha isso Olha isso Vai Vai Tá bom Galera, eu já vou encerrar Só mais essa tentativa Porque minha mãe tá Me chamando aqui Né galera Pra Sai Ai Quebrei o meu pé Mas ganhei Galera Ganhei galera Foi esse o vídeo Infelizmente Não deu tempo de jogar o melhor da semana Porque minha mãe ficou um pouquinho Né Pelo Swing easy Sai Beleza Pra refresh Ready to die Bom galera Foi esse o vídeo Valeu Falou Obrigado Tchau